Obrigado, Sr. Presidente. A referência, quer dizer, a comparação, a referência que o Sr. Deputado de Hermes Silva fez ao número 4 deste artigo tem de facto, o que é dizer, a norma do número 4 tem de facto pressupostos significativamente distintos. Não fui eu que fiz referência ao número 4, fui o Deputado de Mecorreia. Estava a recuperar a resposta que deu ao Sr. Deputado de Mecorreia. Porque de facto, aquilo que está na origem da norma, a raça da norma que temos na Constituição no número 4 e aquela que é proposta pelo PSD para o número 5, são substancialmente diferentes até, porque a proibição de aplicação de uma lei penal, ou melhor, a obrigação de aplicação retroativa de uma lei penal mais favorável ao arguído e a proibição de aplicação de uma lei penal mais desfavorável ou mais grave do que aquela que estava prevista no momento em que se cometeu a conduta tem que ver com a orientação, uma orientação central que obviamente presida as normas de direito penal e que tem que ver com o condicionamento do comportamento dos indivíduos em função daquilo que é a previsibilidade das consequências da sua conduta, obviamente também em termos penais. E portanto, se a um juízo da comunidade corresponde o desagravamento do ilícito que foi cometido, obviamente que a apreciação do ilícito criminal no momento em que ela é feita pelo julgador deve ter em consideração esse desagravamento promovido pela lei penal. Coisa contrária não poderá acontecer porque obviamente com o agravamento da lei penal não pode haver um juízo de maior sensibilidade da conduta do agente do que aquele que resultava do quadro legal do momento em que ele cometeu o ato que deu origem ao ilícito criminal. Agora, no número 5 estamos a tratar de uma lei de processo penal. E portanto, em relação a algumas, eventualmente em relação a alguns aspectos, poderá não ser de excluir a aplicação deste princípio. Por exemplo, a matéria que tivemos a tratar anteriormente em relação às medidas de coação será talvez uma matéria em que não chocará ninguém que o agravamento, por exemplo, da duração máxima da aplicação da prisão preventiva não seja tido em conta para arguídos a quem a medida já tenha sido aplicada. O entendimento que resultaria desta proposta do PSD pode não ser de chocar. Mas eu queria deixar aqui uma outra consideração ao Sr. Dutado Guilherme Silva e ao PSD relativamente a esta proposta que apresentam. Se eventualmente nos viéssemos a confrontar com uma ou várias normas do Código de Processo Penal cuja aplicação redundasse numa dilação insuportável do processo ao ponto de conduzir à prescrição dos processos e à Assembleia da República aprovasse uma alteração à Lei de Processo Penal ao Código de Processo Penal para ultrapassar essa situação e, portanto, para impedir que houvesse prescrição de processos por uma incorreção que fosse detetada no Código de Processo Penal o que é que aconteceria com uma norma constitucional deste género? Ou seja, estava a Assembleia da República impedida de ultrapassar esses constrangimentos do Código de Processo Penal em relação aos processos que já estivessem em curso e, portanto, estariam todos esses processos com a prescrição garantida à partida ou à Assembleia da República, com essa alteração do processo ao penal poderia corrigir o erro e impedir a prescrição dos processos? É que, de facto, esta norma que é proposta pelo PSD pode levantar problemas e problemas sérios em situações que, do ponto de vista do processo ao penal não conflituem com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos mas que possam, por outro lado, frustrar a realização da Justiça e, portanto, em relação a esta norma talvez fosse de considerar a sua exata dimensão porque haverá questões no âmbito da Lei Processo ao penal em relação às quais se justifiquem estas cautelas outras haverá em que talvez elas não se justifiquem e, portanto, a redação de uma norma nos termos em que nos é proposta pelo PSD neste caso talvez deva merecer alguma cautela.